Eu tô absolutamente quebrado porque eu fiz muito exercício hoje na academia, eu tô estourado. Aí eu cheguei da academia e aquele gordo ali atrás, aquela baleia felina, ó, vocês estão vendo bem? Tava super escondido, o bicho não saía de jeito nenhum. Onde que ele tava? Ele tava embaixo do sofá, aqui, assim, ó. Aquele assento, ele levanta e ele ficou ali embaixo um tempão e não saía de jeito nenhum. Mano, o que que passa na cabeça desses gatos? E eu estourado tentando tirar o gato dali. Enfim, nada disso importa. O que importa é que ele tá bem e que o canal tá indo super bem. Obrigado pela força, ele tem batido recordes de audiência, tem batido também minutos assistidos, muitos inscritos novos. Então, valeu a todos vocês. Em retribuição a isso, eu e a Sapega vamos fazer uma sessãozinha de perguntas e respostas em casal. Então, bora aí! Oi, pessoal, tudo bem? Eu sempre me peço pra vocês me mandarem perguntas lá no Twitter com a hashtag SapegaResponde. E hoje a gente resolveu fazer um vídeo pra vocês respondendo algumas das perguntas. Então, é o seguinte, vamos lá. O Luan, arroba Luan e Mari2, me pergunta Como você conheceu o Edu? Bom, isso faz muito tempo, faz uns 13, 14 anos que a gente se conheceu. E a gente se conheceu porque a gente estudou juntos. A gente estudou juntos na época dos cursinhos pré-vestibulares da vida. Felipe, arroba vai da fuga. Sapega, você prefere frio ou calor? Eu particularmente prefiro frio, mas eu não gosto de frio intenso. Então, eu reclamo às vezes muito no Twitter porque tá muito frio. Aqui a gente tá na primavera com cara de inverno ainda e assim... É primavera e hoje tá quente e tá fazendo 9 graus. É, e assim, hoje tá agradável. Mas a gente chegou nesse inverno a ter dias com menos 25, menos 30. Isso não é legal. Eu acho que a gente, não é que a gente prefere frio. Tipo, se a gente tá no Brasil, a gente prefere frio. Porque o frio do Brasil não é frio. Não é frio pra nós que já estamos acostumados com o frio daqui. Eu gosto de tempo ameno, eu não gosto de 40 graus. Eu gosto de 20. Exatamente. As temperaturas extremas, tanto pro frio quanto pro calor, não fazem bem pra ninguém. Então, a gente gosta de temperaturas agradáveis. Então, eu acho que eu respondi a sua pergunta. Felipe Amoraro. Sapega, vocês pretendem voltar ao Brasil? A passeio e a negócios, sim. E pra visitar a família também. Que aí é passeio, né? Mas, inclusive, a gente pode agora ou não estar no Brasil, tá? Lembra? A gente tava correndo, porque a gente ia viajar. Dessa vez eu vou. O Henrique, arroba, underline Henrique, pergunta O que você mais gosta na personalidade do Edu? O que eu mais gosto na personalidade do Edu é que ele é uma pessoa extremamente positiva. O Edu, ele tem uma visão de sempre olhar pra frente. Ele nunca se abala por coisas ruins. Ele tem essa coisa de sempre tocar o barco pra frente, sabe? Isso é uma coisa muito legal. A gente não vê isso em muitas pessoas nos dias de hoje. E até mesmo na nossa vida. Às vezes eu tô triste e ele me motiva a olhar pro lado bom das coisas. Isso é muito bom. É uma coisa na característica da personalidade dele que me agrada demais. Que bom. É? Gostou de ouvir? Fico feliz. Muito obrigado. Fico positivo. Fica positivo? Fico. Ótimo. E você? O que você mais gosta da minha personalidade? Eu gosto que você é muito dedicada. Que você faz as coisas com excelência e que eu sinto que você sempre tá tentando se dedicar ao máximo pra eu poder aproveitar o meu tempo, pra eu poder ser produtivo, pra eu poder fazer as coisas que eu preciso fazer. E no fim das contas a gente acabar ficando juntos. Casamento é isso, gente. Aprendam. Aprendam. Glória pergunta, Sapeca pretende ter mais gatos? Se sim, quantos? Não. A gente não pretende ter mais gatos. A gente ama o Kim e o Logan e já tá de bom tamanho tê-los apenas, os dois. E por que a gente fala isso? Porque não é muito fácil ter bichos de estimação. Isso muda completamente a rotina de casa. Mas, ah, por que vocês resolveram ter? Porque faz falta. A gente, eu tive animais de estimação quando eu era criança, o Edu não teve. Eu achei que seria até uma oportunidade legal, uma experiência bacana pra ele. Mas eu nunca tive gatos. E os dois são super dóceis. Vocês podem ver o Kim e o Logan são duas graças de gato. Mas a gente não pretende ter mais porque tá bom. Tá muito bom ser só os dois. E a gente tem gato porque eles se adaptam super ao nosso estilo de vida. A gente tá sempre viajando, sempre correndo, a gente sai bastante. E gato é um bicho muito independente. Então, foi o gato que caiu no perfil do casal, assim. Então, e só dois. Um, a gente brincava no começo que o Logan era meu e o Kim era dele. Mas, na verdade, era só uma brincadeira. Porque os dois são nossos e a gente ama demais. Mas só os dois mesmos. E eu, por exemplo, eu gosto muito de cachorro. Só que eu acho que cachorro não caberia no nosso estilo de vida. Cachorro é muito hiperativo. Quando eu convivo com o pug da minha cunhada, por exemplo, meu, eu não ia conseguir ter um cachorro daquele aqui em casa. Pra começar, ele ia destruir tudo que a gente tem. E, em segundo lugar, eu preciso de silêncio. Eu trabalho com gravação de vídeo. Eu preciso de um ambiente no qual não tenha interrupções, né? E um cachorro hiperativo, jamais. É, tipo, eu adoro o Xavier, que é o nosso querido pug, que é o da minha irmã. Mas, assim, eu acho que eu não teria fôlego pra ter um Xavier, um pug ou qualquer outro cachorro hiperativo aqui em casa. E cachorro grande também não caberia em casa. A gente não teria o tempo de levar pra passear. Enfim, a gente adora cachorro, mas acho que não cabe com o nosso estilo de vida. Exatamente. Bom, e a última pergunta do vídeo vai ser a da Fefa, que é a Fernanda Chudi, eu acho que eu falei certo. Ela é uma fofa, ela sempre fala comigo no Twitter. E ela me pergunta, como você escolheu o curso que você fez na faculdade? Muitos me perguntam isso. Eu sou fonoaudióloga por formação. E eu escolhi fazer o curso de fonoaudiologia por dois motivos. O primeiro, porque eu queria fazer algo voltado pra área de saúde. Eu tentei por bastante tempo entrar na faculdade de medicina, mas como muitos sabem, não é tão fácil quanto parece, né? Eu fiquei quatro anos tentando entrar na Unicamp, que era o meu sonho de consumo universitário, e eu não consegui. E, diante de tanto tentar e não conseguir, eu acabei procurando a ajuda de uma psicóloga pra fazer um teste vocacional. E lá, pra minha surpresa, eu acabei descobrindo a profissão que unia o útil com o agradável, que era trabalhar na área da saúde e que envolvessem crianças, porque eu sempre gostei de trabalhar com crianças. E, enquanto eu tive o desejo de fazer medicina, eu queria fazer pediatria, né? Me especializar na pediatria. Como isso não foi possível, eu acabei encontrando uma saída que foi fazer fonoaudiologia. E eu fui muito feliz no curso que eu fiz, porque eu descobri coisas na faculdade que eu jamais imaginaria que eu pudesse trabalhar. Então, eu fiz o meu curso todo voltado depois para trabalhar com crianças. Fiz meu mestrado em clínica infantil e fui muito feliz enquanto pude clinicar, enquanto eu pude trabalhar com isso no Brasil. Infelizmente, aqui no Canadá, por uma questão muito chata e burocrática, eu não posso trabalhar como fonoaudióloga, porque existem processos chatos chamados processos de validação e que não são tão fáceis assim, principalmente para a área da saúde e muito mais na área da fonoaudiologia, porque exige aí que eu tenha um inglês extremamente perfeito, o que eu acho que nunca terei. E para trabalhar como tal seria muito difícil. Mas é isso, falei bastante de novo e espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso aí. Se gostaram, deixa aí um comentário, fala o que você achou do vídeo e deixa uma pergunta. Quem sabe a gente possa fazer uma segunda rodada desse tipo de vídeo. Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo!